Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas vem registrando no decorrer do verão amazônico cerca de 10 ocorrências por dia. Só na noite desta terça-feira foram 6 ocorrências em diferentes bairros por diferentes motivos. Desde o início de julho foram registrados mais de 70 ocorrências envolvendo só incêndios e vegetação. O Major Janderson Lopes explica o motivo desses números elevados. Essas ocorrências são comuns nesse período do ano, que nós temos o período compreendido como verão amazônico, que vai normalmente de julho até meados de novembro. Esse número elevado deve-se principalmente à elevada temperatura, à baixa umidade relativa do ar, que tem feito com que a vegetação do nosso ambiente esteja cada vez mais ressecada e com a incidência de qualquer princípio de incêndio, ele acaba se desenvolvendo e se transformando em um grande incêndio. O Corpo de Bombeiros tem atuado tanto na capital quanto no interior. Na capital, nós temos desenvolvido, desde o dia 29 de julho, a Operação Céu Limpo, que envolve um incremento de três guarnições, cada guarnição com cinco militares, para estar atuando diretamente nos focos de queimadas. Devido a esse número de registros, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas destaca uma atenção maior à sociedade. Porém, em caso de emergência, ligue para 193. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.